Chico Xavier e Herculano Pires comentam sobre a reencarnação de Allan Kardec. Existe alguma notícia, já que se fala tanto, do plano espiritual sobre a reencarnação de Kardec aqui no Brasil ou em algum outro país? Até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnado no Brasil ou a Lures. Entretanto, eu devo dizer que, em se tratando destes vultos veneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo, seja do espiritismo, pessoalmente eu tenho muito receio de receber qualquer notícia porque temo pela minha fragilidade e estimaria não ser o médium de notícias tão altas. É interessante a gente observar o Chico Xavier falar sempre com essa extrema simplicidade que o caracterizava em todas as suas manifestações. Colocar-se dessa forma extremamente humilde ao ponto de não se achar sequer digno de repassar quaisquer informações relativas a esses espíritos, como ele coloca. Ele exalta a figura de Allan Kardec e, a partir dessa exaltação da figura de Allan Kardec, ele não se vê nem em condições de sequer dar qualquer notícia relativa a esses espíritos e o que, até então, ele havia dito não ter tido notícia alguma sobre eles. É interessante a gente observar um registro como esse, porque, apesar de nós encontrarmos um registro desse, claro, no qual não deixa dúvida a respeito dessa especulação que existe em torno da figura de Allan Kardec de ter reencarnado e ser Chico Xavier, é um registro que não nos deixa dúvida, dada a extrema simplicidade com que Chico Xavier coloca-se em relação ao repasse de quaisquer notícias e é claro que, dessa forma, não faria o menor sentido Chico Xavier, de alguma maneira, revelar-se como Allan Kardec, porque, se assim o fizesse, estaria entrando em contradição com essa sua declaração, no qual ele se afirma sequer ter capacidade de dar notícia. Imaginemos ele revelar-se como a reencarnação de Allan Kardec, como nós costumamos ver, hoje em dia, especulações em esse sentido. Excelente, Chico, essa resposta, porque, infelizmente, há por aí uma onda de reencarnações de Allan Kardec. Infelizmente, há. Nós sabemos que isto são perturbações que ocorrem no movimento espírita em virtude da invigilância dos médiuns e da falta mesmo de compreensão de grande parte dos nossos companheiros no tocante à significação de uma personalidade espiritual como a de Kardec. De maneira que a sua resposta é, também, para nós, de um valor inestimável. Pensemos. Muito obrigado. É interessante o Herculano colocar as coisas dessa forma, porque, se naquela época, eu não sei em que momento essa entrevista aconteceu, já havia tanta especulação relativa a essa questão da reencarnação de Allan Kardec, o Herculano Pires não fazia a menor ideia do que estava por vir aí com o surgimento da internet, com a explosão da internet, com a possibilidade que esses médiuns, que já existiam naquela época, na verdade, sempre existiram médiuns sem noção, esses médiuns sem noção hoje ganham espaço, têm acesso à internet, divulgam esses conteúdos, que, se o Herculano Pires, naquela época, já se chocava com essa manifestação absurda por parte de médiuns que ele considera invigilantes, o Herculano Pires, enfim, estaria bastante surpreso, e deve estar enquanto espírito, com tudo o que ocorre hoje em dia, em termos de mediunidade, quaisquer assuntos relativos à mediunidade de espíritos, espiritualidade, o próprio espiritismo, a partir aí da manifestação de médiuns que se valem da internet, para especular a respeito, não só desse assunto da reencarnação de Allan Kardec como Chico Xavier, como de quaisquer assuntos, o Herculano Pires não tinha a menor ideia do que estava por vir, e, como eu falei há pouco, infelizmente, apesar de uma declaração como essa, que tira qualquer dúvida relativa a essa especulação, nós ainda vemos bastante especulação nesse sentido por parte de médiuns que se valem, enfim, a possibilidade de contar histórias relativas a Chico Xavier, e em cima dessas histórias, enfim, dar notícias de que, em algum momento, ele revelou essa informação, enfim, foi revelado o segredo de que Chico Xavier, de fato, era Allan Kardec. Vejamos, Chico Xavier revela segredos à pessoa, e a pessoa acha por bem, e se esses segredos foram contados, em algum momento essa pessoa entende que, não só eu vou expor esses segredos, como eu vou expor esses segredos para toda a internet, para todo mundo saber, como se fosse algo que tivesse algo a ver com a personalidade de Chico Xavier, qualquer manifestação nesse sentido, esse registro deixa isso bem claro. Infelizmente, o Herculano Pires não tinha a menor ideia do que estava por vir, em termos de descontrole, em termos de falta de noção e de equívoco, na prática da mediunidade e na manifestação de médicos. para explorar assuntos relativos à espiritualidade e ao espiritismo em geral. Pensamos que, quando Allan Kardec surgir ou ressurgir, ele dará a notícia de si mesmo pela sua grandeza, na presença que mostre. Muito bem. Muito bem. Exatamente. Está aí a declaração do Chico Xavier, eliminando qualquer possibilidade de se apresentar como Allan Kardec, a partir do momento que ele diz que não teve notícia e não se acha digno sequer de dar qualquer notícia relativa a esse espírito. Imaginemos ele, em algum momento da sua vida, apresentar-se como tal, como a reencarnação de Allan Kardec. Infelizmente, uma declaração comum, essa clara e cristalina, não é suficiente para conter a manifestação absurda de médiums que se valem aí da exploração da figura do Chico Xavier e da exploração também da figura de Allan Kardec. Enfim, médiums que exploram o espiritismo à sua maneira, se valem do espiritismo para fazer uma exploração que nada mais, nada menos, dá ao espiritismo um caráter que o espiritismo não tem, que é o puro caráter do misticismo.